Música Sobe no ar toda a serra pra avistar a embarcação Avisteu meu benzinho na janela do vagão Sobe no ar toda a serra pra avistar a embarcação Avisteu meu benzinho na janela do vagão Ai, 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 como é triste a ingratidão Ai, 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 como é triste a ingratidão Nem partiu e foi-se embora, eu fiquei na solidão Conspirando de saudade, ela nem guardou a mão Nem partiu e foi-se embora, eu fiquei na solidão Conspirando de saudade, ela nem guardou a mão Ai, 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 como é triste a ingratidão Ai, 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 como é triste a ingratidão Apitou o trem de ferro, escondeu lá no esticão Adeus, moreninha ingratada, lá se foi minha ilusão Apitou o trem de ferro, escondeu lá no esticão Adeus, moreninha ingratada, lá se foi minha ilusão Ai, 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 como é triste a ingratidão Ai, 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 como é triste a ingratidão Eu deixei a minha terra, foi pro centro do sertão Só pra não ver trem de ferro, que levou meu coração Eu deixei a minha terra, foi pro centro do sertão Só pra não ver trem de ferro, que levou meu coração Ai, 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 como é triste a ingratidão Ai, 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 como é triste a ingratidão Eu deixei a minha terra, foi pro centro do sertão Je mei, como é triste a ingratidão Obrigado.